Pelo menos 63 pessoas morreram vítimas de um incêndio florestal que atingiu o centro de Portugal. O fogo começou na tarde de sábado e se espalhou rapidamente. O incêndio atingiu principalmente a região de Leiria, no centro do país. A maioria das mortes aconteceu na Rodovia Nacional 236. Tentando escapar do fogo, pessoas acabaram encurraladas pelas chamas num trecho de cerca de 500 metros da via. Pelo menos 47 pessoas morreram ali, muitas carbonizadas dentro dos carros. Em toda a região há ainda dezenas de feridos e desabrigados. De acordo com o primeiro-ministro português, António Costa, esses números devem aumentar à medida que os bombeiros e autoridades policiais conseguirem chegar às áreas atingidas, muitas de difícil acesso. Esse já é considerado o pior incêndio florestal da história recente de Portugal.